ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltantes levam 40 mil reais e roubam um caminhão que fazia entrega na Zona Leste da capital. Funcionário da Câmara de Parintins que filmava colegas de trabalho no banheiro vai responder a processo na Justiça. Mulher é assassinada a facadas pelo primo na Zona Leste de Manaus. Polícia prende quadrilha que usava táxi para cometer crimes na capital. E comunicação por meio de cartas sobrevive à tecnologia. O que a gente vê hoje no Jornal em Tempo que já está no ar. Boa tarde, uma mulher foi assassinada a facadas dentro da própria casa no Nova Floresta, na Zona Leste aqui da capital. O suspeito é um primo da vítima que já está preso. Paula Gouveia, de 35 anos, foi morta com três facadas nas costas depois de uma discussão com o primo dela, identificado como Marcelo Dias. Aí quando eu fui ver minha tia, ela estava com a mão na costa e estava já cuspindo sangue. Ela chegou a falar alguma coisa? Cuida do teu irmão. A vítima morava nesta casa com o marido, duas enteadas, o filho de um ano e a avó. Segundo familiares, a discussão entre Paula e o primo foi por causa do benefício de aposentadoria da avó deles. Ele chegou com raiva, querendo dinheiro e nisso a minha tia não tinha que ela iria receber. Aí ele ficou com raiva, minha tia dizendo que não ia dar o dinheiro para ele. Com isso ele ficou com raiva e desferiu três facadas na costa dela. O suspeito fugiu do local, mas foi preso pela polícia. Ele vai responder por homicídio qualificado. O Marcelo, ele evadiu-se do local e posteriormente conseguimos fazer a captura do meio na rua Romana Capuru, em Nova Conquista. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. E na tarde de hoje, o corpo de um homem foi encontrado dentro da casa onde morava, na Raiz, zona sul da capital. A vítima era homossexual. Nas redes sociais, a vítima usava o nome de La Valentin, mas na verdade se chamava Vanderson de Souza e de 33 anos. Vanderson estava desaparecido desde o último domingo. Hoje pela tarde, o irmão dele resolveu procurar naquela casa e já o encontrou sem vida. Era ali que ele morava. O local estava trancado, mas a família decidiu arrombar a porta e encontrou o Vanderson. A suspeita é de que ele tenha sido estrangulado. A polícia já investiga o caso. Informações que nós tivemos também é que ele tinha um caso com um rapaz por nome Bruno. Esse rapaz saiu pouco tempo da cadeia. Ele é o mais provável que tenha feito essa maldade com o rapaz. Em Parintins, o funcionário da Câmara de Vereadores, que filmava as pessoas dentro dos banheiros, foi exonerado do cargo e vai responder na Justiça. Durante 30 dias, a comissão formada pela presidência da Câmara Municipal ouviu funcionários e recolheu provas para instruir o processo administrativo de número 007 barra 2017, instaurado para apurar infrações cometidas pelo servidor efetivo, Sandro Aleno de Vilhena, que ocupava o cargo de assistente legislativo na Câmara Municipal de Parintins. A comissão formada pela presidência da Câmara Municipal, que instruiu o processo administrativo contra o servidor Sandro Aleno de Vilhena, garantiu ao mesmo ampla defesa e chegou à conclusão de que Sandro é culpado. Sandro Aleno instalou clandestinamente uma minicâmera espiã equipada com cartão micro SD 16 gigas dentro de um dos banheiros do Poder Legislativo, utilizado por servidores e visitantes de ambos os sexos, captando imagens e áudios de adultos e crianças. A Câmara exerce com seu papel de zelar pela questão dos seus funcionários. O ex-servidor responde ainda dois inquéritos policiais. O primeiro, que trata das filmagens no banheiro da Câmara Municipal, é presidido pelo delegado Adilson Cunha, que deverá concluir na próxima semana, quando voltar de suas férias. O segundo inquérito, presidido pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, já foi concluído. Ele apurou um outro crime envolvendo duas sobrinhas do acusado menor de idade, que teriam sido filmadas pelo mesmo no banheiro de sua própria residência. Já foi concluído, já foi enviado para o foro, acho que é cerca de um mês, e aí tem que aguardar a decisão judicial. Daqui a pouco, obras entram na fase final e Praça da Matriz será entregue dia 15. E ainda a família vai levar a polícia a caso de violação de sepultura no cemitério do Tarumã. Voltamos já!